Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu já estou trazendo aqui para vocês uma questão que está acontecendo nos DVR da Intelbras em que é o travamento do sistema e o DVR muitas vezes reiniciando o sistema do nada. Eu vou explicar do início o que é que está acontecendo nesses DVR da Intelbras. Eu peço logo a vocês aí que deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também saibam dar uma solução nesse problema que está tendo nos DVR da Intelbras. Se você ficar inscrito, você também vai saber das novidades que acontecem no mundo da segurança eletrônica que eu sempre venho trazendo para vocês. Então se inscrevam aí pessoal, valeu? Vamos lá? Então, esse travamento é ocasionado pelo certo nível de temperatura dentro desse DVR porque sabemos que dentro de um DVR desse aqui, pessoal, tem HD, tem um processador que esquenta e com isso gera aquele calor dentro e aquele dissipador do processador acaba aquecendo e travando porque ele chegou a um certo nível de temperatura em que teve que travar mesmo porque ele não conseguiu trabalhar, fazer o processamento. O fabricante, mais exclusivo também na assistência, eles perguntam quando você liga para ele se o cooler do seu DVR está travado ou parado. Tem que ser verificado. Você tem que abrir o DVR. Você vai acessar o DVR, tem que tomar cuidado para não bater nada na placa e você vai se deparar com esse coolerzinho aqui. Você tem que verificar se quando o DVR está ligado na sua fonte, ele esteja girando. Entendeu? Porque ele vai fazer uma passagem do ar. Vai tirar toda a massa de calor de dentro desse DVR e jogar para fora. Aí você me pergunta, eu tenho um DVR aqui da Intelbras, um MHDX e ele continua travando, mas eu olhei a ventoinha e ela está girando normalmente e ele está travando ainda. É o seguinte, esse aqui pessoal é o processador do DVR. Ele aqui ainda está mantendo uma certa massa de calor dentro desse DVR. Essa ventoinha não está conseguindo tirar o calor total de dentro desse DVR. Entendeu pessoal? Porque muitas vezes a entrada de ar vem por aqui, por baixo, ela puxa por aqui por baixo e não faz a circulação daqui, botando aquela massa de calor para fora. Eu sempre recomendo colocar uma ventoinha extra nesse DVR para que aquela massa de calor saia de dentro do DVR. Aqui, eu acho que quando a Intelbras estava projetando esses DVR, eles estavam querendo colocar uma ventoinha de entrada. Vocês podem ver aqui, que há dois pinos aqui. Eu acho que era um projeto que eles estavam querendo mexer e colocar. Só que acabou colocando lá do outro lado, mas não surtiu tanto o efeito. Então, eles pensavam na engenharia deles que a massa de calor ia fazer aquele acirculamento ela puxando por lá, pela frente. E entrar por aqui, circular por aqui, para essa área e sair o calor por lá. Mas, alguns DVR não foi aquilo que o desejado, entendeu? Continua tendo a massa de calor e vem aqui para o dissipador e o dissipador do processador acaba não dissipando aquele calor e vem a gerar o travamento do DVR. Então, o que eu sugiro é vocês comprarem uma ventoinha extra, colocar aqui na entrada. Agora, eu prefiro que vocês colhem essa ventoinha, entendeu? Não tire a energia para alimentar sua ventoinha que você está colocando extra da placa do DVR. Você deverá alimentar essa ventoinha que você está colocando de uma fonte extra. Não utilize da fonte do DVR, porque aquela fonte que está sendo utilizada no DVR é feito o cálculo geral para que todas as peças trabalhem corretamente. Ou seja, uma fonte de um DVR, ela tem 2 amperes 12 volts. Aquele cálculo já é feito para que o DVR trabalhe 100%, entendeu? Como ele tem que ser. Processador, HD, ventoinha, entendeu? Se você colocou uma ventoinha à parte, poderá desestabilizar o sistema. Ou seja, a placa não vai ser energizada como deveria ser. Ela não vai conseguir trabalhar direito, porque aquele cálculo daquela fonte está incorreto. Muitos já me perguntaram, eu posso colocar uma fonte de maior amperagem no meu DVR, sendo que a fonte seja 12 volts? Pode sim, tranquilamente. O sensor não pode ser menos que 2 amperes e tem que ser 12 volts exato, entendeu? Entenderam, pessoal? Você se coloca uma ventoinha aqui de entrada para que ela empurre o ar e saia por lá. Porque se você colocou uma ventoinha aqui, vai refrigerar total o sistema. O HD também não vai esquentar tanto. Ele vai jogar o calor naquele sentido lá. E tira o calor. Um HD desse aqui chega mais ou menos uns 40, 80 graus de temperatura aqui dentro do DVR desse. Agora eu já não sei o processador quanto é que chega. Entenderam, pessoal? Se você tem seu DVR travando, coloque uma ventoinha extra para que faça a refrigeração desse mesmo. Não adianta você colocar uma ventoinha aqui por baixo. Porque se você botar aqui, só vai refrigerar somente o HD. E não vai ter aquela eficiência de refrigerar esse sistema. Você pode utilizar uma ventoinha dessa mesma aqui, com essa mesma medida aqui nessa lateral. Aí você me pergunta, eu posso colocar mais de uma ventoinha? Aí eu já não sei. Porque assim, você pode ver que aqui, nessa extremidade, só tem espaço para uma ventoinha. Não tem espaço para mais de uma ventoinha. Entendeu? Aqui, a extremidade. A ventoinha não poderá passar dessa extremidade. Se você for colocar a ventoinha dentro. Agora, se você for colocar uma ventoinha fora, você pode colocar até uma ventoinha de 60. Mas a ventoinha de 60 vai passar um pouco da extremidade do DVR. Ela vai passar por baixo o ar também. Pode ser até uma função boa, que vai dissipar o calor do seu HD. Entendeu, pessoal? Quando foi pensado a montagem de um DVR desse, eles também não colocaram em prática que um DVR desse ia ser colocado em diferentes regiões do nosso país. Nosso país é um país que tem locais quentes e locais frios. Na minha região mesmo aqui, é a região da Bahia. A coincidência de calor é muito grande. Não é todo equipamento eletrônico que resiste. Muitos deles vêm a dar defeito. Entenderam? Então, essa aqui está a solução para você que tem aí seu DVR travando. Uns me perguntaram também. Eu posso colocar a ventoinha direta em cima desse pador aqui? Poder? Pode. Agora, você não pode deixar a ventoinha colada no dissipador. Você tem que deixar um espaço afastado para que aquela vibração do cooler não venha a danificar o dissipador. Porque esse dissipador aqui, pessoal, ele não é parafusado. Ele é praticamente solto. Ele é só ter uma pasta térmica aqui que faz a junção entre ele e o processador. Para que a pasta térmica, a função dela, é pegar aquele calor que está no processador e jogar para o dissipador. Ela faz uma unificação, entendeu? Uma vazão daquilo, entendeu? Um contato direto. Entenderam, pessoal? Eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas nessa questão. Para você que veio, chegou aqui. A fim de resolver esse problema do travamento do sistema. E espero que tudo tenha resolvido. E outra coisa. Nesse exato momento, a Intelbras está tendo um problema com o sistema Cloud. Ou seja, os aplicativos estão travando bastante. Estamos esperando aí lançar uma nova versão do Cloud. Para ver se resolve essa questão também. O Cloud está travando de vez em quando. E o i6-6, ele trava no celular. Você pode ter o melhor celular do mundo, vai travar. Porque está tendo um pouco menos de estabilidade no i6-6. Entendeu, pessoal? Vamos esperar a Intelbras lançar uma nova atualização. Para corrigir esses probleminhas. E está tendo aí atualização para os DVR MHDX 1008 e o 1016 da Intelbras. Que corrige o sistema todo. Eu tenho aí até um vídeo no meu canal. Vocês poderão ver. Para atualizar seu DVR e tornar ele impecável. Os DVR da Intelbras são um DVR ótimo. Muito raro. Eu mesmo, até hoje. O DVR da Intelbras nunca deu defeito comigo. Já tem anos que eu trabalho com a Intelbras. Já tem o quê? Seis anos que eu trabalho com a Intelbras. E nunca deu defeito. Então, vamos lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal.